Hoje estamos aqui na ViPlanta ou ErasGarden para falar de sebes. São árvores ou arbustos plantadas em alinhamento com um espaçamento relativamente curto para se fazer o efeito no fundo de muro verde. As sebes são muito importantes porque são elementos que conferem privacidade. Para já delimitam-nos o espaço, depois dão privacidade. Também têm um efeito de cortar o ruído e são elementos que atraem também a biodiversidade para o nosso jardim. O que é que as plantas usadas para sebes devem ter sempre em comum? Devem resistir bastante bem à poda porque são plantas que para nós conseguirmos que elas não cresçam demasiado vamos ter que as podar uma, duas, três, quatro vezes por ano. Vamos então ver algumas das plantas mais utilizadas em sebes para perceber quais é que são mais adequadas à sua situação. Vamos falar da Eugénia mirtifólia, que é talvez das plantas mais usadas em sébia, também das minhas favoritas. Ela é muito versátil, é muito resistente, tem um crescimento muito rápido, tem estas folhas verdes brilhantes, é de folha persistente. Tem a vantagem também, tem uma florzinha branca e depois tem um fruto de cor-de-rosa que é comestível. Cresce muito rapidamente, faz uma verdadeira parede verde, é fácil de cultivar em vaso ou em floreira. É uma planta que gosta de zonas com sol, mas também tolera a meia sombra. Ela deve ser plantada com um espaçamento de 60 cm a 1 m. Também tem uma particularidade, os rebentos novos, as folhas novas muitas vezes são cor-de-laranja ou encarnadas, o que ainda lhe dá um aspecto mais ornamental. E esta é uma boa altura para a plantar no seu jardim, na sua varanda ou no seu terraço. Vamos falar então agora do Metrosidros Excélsia, que é uma sebe extraordinária para se utilizar em zonas perto do mar. É talvez das plantas mais resistentes aos ventos e aos ventos marítimos em especial. No fundo, ele é uma árvore e no seu país de origem, Nova Zelândia, é conhecido pelo Pinheiro do Natal, porque na altura do Natal ele fica coberto de flores encarnadas. Em Portugal, no final da primavera e no verão, ele fica coberto de flores também encarnadas. O que é que esta sebe necessita? Ela necessita de zonas com muito sol, não é muito exigente em termos de sol, nem em termos de fertilização, mas quando planta as suas sebes deve sempre fertilizá-las, e depois deve fertilizá-las pelo menos duas vezes por ano. Precisa de algumas podas para manter a sua forma. Se o cultivarmos em vaso ou em floreira, temos que o podar um bocadinho mais para ele não crescer sob a forma de árvore. Deve-se também plantar entre 60 centímetros a 1 metro entre as plantas para fazer uma sebe compacta. Vamos agora falar do Luendro cevadilha, que é o Nérium oleander, que é uma planta que aparece em Portugal um bocadinho por todo o lado. É muito resistente, tem um crescimento rápido e atinge portos bastante grandes, 2, 3 metros, até porque ele tem uma floração exuberante e ao longo de quase todo o ano. Não é exigente em termos de sol, portanto qualquer substrato ele se desenvolve desde que seja bem drenado, não gosta de excesso de água e gosta de zonas com muito sol, precisa de muitas horas de sol direto. Bastam duas fertilizações por ano, na primavera e no outono, e regas regulares, mas apenas quando está muito calor. Tem que ter em atenção uma particularidade desta planta. Em jardins com crianças devemos ter muito cuidado porque todas as partes desta planta são venenosas. As folhas, os calos, as flores e os frutos. Por isso, atenção ao local onde a vai utilizar, porque é uma ótima solução, mas tem que se ter em atenção esta particularidade. Agora vamos falar do hibisco rosa sinensis, que é um arbusto extraordinário para se ter no jardim. Ele gosta de zonas com sol, mas também colera meia sombra. Dá-se muito bem em vaso ou em floreira, por isso pode ter na varanda ou no terraço muito facilmente. Tem alguma exigência em termos de fertilidade, mais do que as chepes que nós falámos anteriormente. Porquê? Porque nós lhe estamos a pedir que ele nos dê flor vários meses. Por isso, convém na primavera e no verão fertilizá-lo mensalmente com um fertilizante para plantas com flor, para garantir que ele tenha sempre flores. O que é que ele precisa em termos depois de manutenção? Precisa desta fertilização, depois no outono precisa de mais uma fertilização, no início da primavera e deve ser podado no inverno ou início da primavera para garantirmos que vai ter uma boa floração. Devemos ter atenção à rega, precisa de regas regulares, principalmente nos períodos do ano mais quentes. Este hibisco é de folha persistente, portanto ele mesmo quando não está em flor vai ter folha. Depois há outro tipo de hibiscos que são de folha caduca e pode ser uma alternativa para quem quer uma cebe mais ornamental. Apresentámos-lhe quatro tipos de cebes, todas elas de folha persistente e todas elas adaptadas a uma série de situações diferentes. Esta, a primavera, é a altura certa para plantar as cebes. Escolha aquelas que se educam ao seu espaço e plante-a já para ainda usufruir delas nas próximas estações. A CIDADE NO BRASIL